Olha só, temos que fugir da tia do Barry, e também tem o tio dele, vocês acreditam nisso? Véi, sim, tem os dois, e a gente vai ter que escapar dele. E olha só, ali já está a tia do Barry, e parece que ela tá perseguindo alguém. Ah, ela já pegou ele. Nossa, será que eu vou conseguir escapar? Pra mim escapar, vocês já sabem, né, eu preciso muito do apoio de vocês, com o like, com a inscrição, se vocês é novo no canal. Então, por favor, me ajude aí deixando o like e se inscrevendo. E lembrando, eu já vou mandar um salve especial aí, para os inscritos do canal. Um salve pro Léo, filho da Luísa, um salve também pro Rafa, que é o filho da Cláudia, e também um salve especial pro João, filho da Fernanda, um salve pro Miguel Roberto, e um salve pra Má, muito obrigado, todos vocês que estão comentando aqui nos vídeos. Se vocês quiserem salve, comente aqui agora, ou me sigam no Instagram. E olha, logo de cara, quando a gente entra aqui, a gente, na verdade, a gente tá preso, né? E olha só, tem essa pia, pra gente lavar nossas mãos, tem essa privada, pra gente fazer nossas necessidades, né? Tem até papel higiênico, pelo menos tem papel higiênico, né? Eu achei que não ia ter. E olha só que fofinho, tem um gatinho aqui dormindo. Que nome eu posso dar pra esse gato? Bom, eu não sei que nome eu posso dar, mas vocês que estão assistindo meus vídeos, pode colocar aqui nos comentários que nome vocês acham que combina com esse lindo gatinho. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Então vamos lá, que eu preciso fugir daqui. Tem uns berços, pra onde que eu tenho que ir? Ah, aqui, ó. O Pedro Sonic tá aqui comigo, o João também tá aqui comigo, e a Malu. A Malu sempre assistindo meus vídeos, hein, Malu? Vamos lá, vamos descer aqui, ó. Porque a gente vai ter que descer nessa parte. Cara, tá tudo muito estranho. Lembrando que tem a tia e o tio do Barry, tá? Que é o policial peidão, vocês conhecem, né? A gente está em outra prisão, é uma prisão um pouco diferente. E olha, aqui embaixo tem lava. Vocês estão vendo? Se a gente cair aqui, a gente tá morto, né? A gente não pode cair. Então vamos pulando. E... Ah, agora que eu vi! Olha só, tem superpoderes também. Todo jogo de escape tem poderes, né? E esse aqui não é diferente. Gente, eu posso trazer um vídeo usando todos os poderes desse jogo. Porém, são poucos poderes. Tem um tapete voador, tem uma bobina de gravidade, que provavelmente a gente vai ficar com gravidade, né? E tem também uma mola de velocidade. E o que é isso aqui? Passe do jogo. Ah tá, passe do jogo é isso aqui. São muitos poucos poderes. Eu acho que o jogo é novo, por isso que tem poucos poderes. Mas pode ser que eles atualizam mais poderes aí. Eu vou deixar o link do jogo na descrição e eu quero que vocês passem, tá bom? O nosso objetivo é fugir primeiro dessa prisão e tentar derrotar o tio e a tia do Barry. Lembrando que a gente pode encontrar o Barry aqui. Então eu vou ter que explorar esse mapa, tudo. Eu vou tentar explorar ele o máximo possível, tá bom? Vamos começar por aqui, pra ver se tem alguma coisa atrás dessa parede. E olha, parece que tem algumas coisinhas aqui. A gente pode ver isso depois, tá bom? Vamos primeiro escapar. Vamos subindo aqui essa escada. Ó, tá todo mundo comigo aqui escapando. E olha só, clique na porta, mas a porta já tá aberta. Ah tá, dá pra me fechar a porta. Interessante. Cara, tá me lembrando o Barry original. Porém, a gente desce daqui, ó, do duto. Vocês sabem disso, né, ó. A gente vem aqui do duto, pro banheiro. Aqui é o contrário. Olha só. O que será que tem aqui? Ah, não tem nada aqui. Aqui foi da onde que eu vim, né. A Malu tá aqui sozinha. Vem, Malu, pra cá. Essa aqui, a privada, pelo menos as privadas estão limpas, né. Pelo menos isso, né. Vamos fazer o seguinte. Vamos entrar nessa porta aqui. É, não dá pra me entrar nessa porta, não. Literalmente, se eu fazer o bug do emote aqui, eu vou acabar caindo no meio do nada. Tá vendo o Malu ali? Então, vamos desistir aqui. Vamos subir pelo duto. Todo escape tem duto. E a gente tem que escapar daqui, né. Então, tudo bem. O que é isso? Ai, caramba, não morre, não? O laser não mata. Cara, eu nunca vi isso na minha vida, sério. Eu não consegui ir pra lá mais. O laser não mata. Ou eu tô imortal e não sei. Cara, que jogo doido. Vamos lá, vamos escapar. Nosso objetivo é escapar, né. Lembrando que a gente vai encontrar ainda o tio e a tia do Barry. Então, tome cuidado. Ó um triturador aqui. Nossa, esse triturador tá todo sujo. Se eu cair aqui, acontece alguma coisa? Ah, aí acontece, né. Aí acontece. A gente vai de base. Tudo bem. Vamos lá. Eu sei que muitos pais e mães que estão assistindo não entendem o que eu falo, né. Fala, o que é base? Por que ele fala tanto isso? Fui de base. Eu vou explicar pra vocês. É quando a gente meio que bate as botas no jogo. Quando a gente meio que morre, entendeu? Aí eu falo, fui de base. Porque muitos perguntam, o que é isso? Então, eu já tô explicando pra vocês, tá? Então, vamos lá. Ó. Nossa, tá tudo enferrujado isso aqui, velho. Tem um risco até de pegar um tétano. Ainda bem que eu tomei uma proteção aí pra tétano. Então, eu tô bem tranquilo. Eu achei que isso aqui ia cair quando eu pulasse, ó. Mas é bem tranquilo. Cara, esse escape aqui, por enquanto, tá bem fácil. Não tem um modo difícil, né. Vamos ver. O João tá vindo aqui comigo. Vem, João. Vamos, Malu. Vamos, Malu. Quero todo mundo indo comigo aqui, ó. Quero todo mundo escapando comigo. Vamos lá, Pedro. Deixa eu ver aqui. Ah, essa parte aqui. Eu acho que vai aparecer o tio do Barry. Eu acho que vai aparecer ele. Deixa eu ver o que tem aqui atrás. Nossa, tem uns negócios ali. Parece laser, né. Deixa eu ver desse outro lado. Ah, não dá pra ver. Não tem nada aqui. Tudo bem. Eu tô explorando tudo. Não acredito. Vocês viram o que eu vi? O que eu vi? Olha só. Vou dar um zoom pra vocês. Ali está o tio do policial peidão. Sim. O tio do Barry. Eu vou ter que escapar dele. Mas como que eu vou escapar dele? Pera aí. Tem umas celas aqui. Será que eu consigo atravessar aquela parede? É que eu acho que ele vai me ver aqui. Ele me viu? Ele me viu. Ai, caramba. Ele me viu. Calma aí, tio do Barry. Eu sou amigo do seu tio. Não, não, não. Cadê você? Nossa, ele tá sumindo do nada. Ele tá aqui na mão. O que é isso que tá na mão dele? Deixa eu ver. Caramba. Eita. Oxi. Onde que eu tô? O jogo bugou pra mim. Não é possível? Pera aí. Vou reiniciar aqui. Pera aí. Cara, eu nasci no meio do nada. Ah, voltei. Ainda bem, velho. Ainda bem que eu voltei. Nossa, o tio do Barry tá doidão, cara. Olha só. Ele tá com o martelo na mão. Vou tentar escapar dele. Pelo menos ele não solta aquele confidido do Barry, né? Ah, dá pra passar aqui. Que da hora. Caramba, ele vinha até aqui. Quase. Eu achei que ele ia atravessar também. Ainda bem que ele é gordão, né? Que aí ele não consegue passar por aqui, ó. Ai, caramba. Vamos lá. Vamos escapar. Ó, essa parte aqui tá bem parecida com o do Barry, né? Muito parecido. Deixa eu ver. Aqui. Aqui parece que tem uns... É um vento. Isso aqui é um ventilador, né? Gigante. A gente vai ter que entrar em mais um duto. Deixa eu ver se tem armadilha aqui. Não, não tem. Eu jurava que tinha armadilha, velho. Ainda bem que não tem. Já tô vendo uma seta amarela apontando pra cá. E umas pegadas aqui. Pra que servem essas pegadas aqui? Ai, caramba. O que que é isso? O que foi isso? Ah! Tem pedra. Nossa, essa pedra é muito rápida, hein? Caramba. Vocês viram? Ai, não dá tempo. Peraí, peraí, peraí. Cara, é muito igual a do Barry, original. Vocês sabem que cai uma pedra desse jeito. Mas olha a velocidade dessa pedra. E ela é bem maior, né? Será que tem lugar secreto pra gente conseguir pegar um diamante igual do Barry? Deixa eu ver. Não. Ah, tudo bem. Tá. Aqui tá aparecendo um cálculo. Nossa, que cálculo difícil, hein? Nossa. Tô tentando pensar aqui. Quanto que é um mais um? É onze? É dois? Ou é três? É óbvio que é dois, né, galera? É óbvio que é dois. Ai, ai. Mas eu fiquei curioso. Vamos entrar nos outros? Porque às vezes... É... Pode ser que tenha alguma coisa secreta. Será que tem alguma coisa secreta aqui, ó? Tá vendo? No número onze tem um negócio aqui. E o número três. Vamos vir aqui no três. Ah, deve ser a armadilha. Armadilha? Eu acho que é armadilha. É armadilha. Cuidado. Não vai, não. Não, João. Não era pra ir pra lá, João. Vamos agora no onze. Vamos agora no onze. Só pra mostrar pra vocês. É tudo armadilha, ó. Tá vendo? Você tem que fazer o cálculo certinho. Aqui é lava. Tá vendo, ó? Aqui é lava. E do outro lado é espinho. O correto é dois. É muito fácil. É uma conta muito simples. Então, aqui é o caminho correto. E tem uns trampolim aqui pra gente pular. E o que é isso aqui? É um girassol? Parece um girassol, não parece? Eu acho que é um girassol mesmo. Vamos subir aqui, ó. Ó que da hora. Nossa. Caramba. Pulando muito alto, hein? Tá. Aqui tem mais poderes. Ah! Aqui a gente vai fazer... É... Pacur. Vamos lá, então. Bora. A gente só não pode cair, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá, João. Nossa, vou entrar na boca do dinossauro. Não acontece nada, cara. Não acontece literalmente nada se eu entrar no dinossauro. Eu achei que eu ia ganhar algum emblema. Ou eu achei que tinha um lugar secreto, né? Às vezes tem a boca do dinossauro assim, ó. Eu achei que a gente ia pra outro caminho. Tá. Vamos continuar aqui. Beleza. Passamos. Nossa, tá muito simples por enquanto, hein? Legal. Olha que da hora. Vamos pular. Tá escrito ali. Nossa, a gente vai ter que escalar tudo isso aqui. Caramba. Será que a tia do Barry vai aparecer? Até agora eu só vi o tio dele. A tia do Barry tava no começo do jogo. O tio apareceu ali naquela parte. Vocês viram? Então vamos com calma. Deixa eu só ver se isso aqui é uma parede secreta. Que susto. Eu achei que era uma parede secreta, mas não é. Tudo bem. Vamos continuar. Falando aqui. Nossa, eu fiquei rápido do nada. Por que eu tô rápido desse jeito? Tá. Eu fiquei curioso com uma coisa. Eu não vou vir aqui. Eu quero vir pra cá. O que que é isso aqui? Olha só que da hora. Eu acho que tem um lugar secreto ali. Mas como faz pra vir pra lá? Peraí, vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro subir essas escadas. Porque pode ser que tenha uma coisa secreta aqui. Pode ser que apareça o policial peidão, Barry. Ou algum emblema pra gente tá ganhando. Então vamos vir aqui nessa casinha. Eu acho que não tem nada nessa casinha, né? Inclusive não tem nada, cara. Deixa eu ver se eu consigo subir no telhado. Consigo. Tá. Consigo subir no telhado. E aí? Também consigo subir na árvore. Ah, será que eu tenho que cair nesse círculo? Colorido? Deixa eu ver. Ah! Caí, mas não aconteceu nada. Peraí. Como faz pra mim ir pra lá, ó? Não tem mochila jato? Deixa eu ver se é uma mochila... Ah, tem um tapete. Vamos comprar esse tapetinho aqui? Porque eu fiquei muito curioso. Sério. Eu não queria comprar. Mas eu vou comprar porque eu fiquei curioso, tá? Tá. Comprei aqui o tapete. Cadê o tapete? Tá. Tá aqui. Agora vamos pegar ele? Vamos vir pra cá, ó. Aqui é o 2. Aqui é o 3. Isso aqui... Ah, é uma cadeira. Será que é a cadeira do Blue? Parece a cadeira do Blue, do Azubabão, do Rebel Friends. Não parece? Da nova atualização que vai ter? Do capítulo 2? Eu jurava que era. Vamos pegar. Ó, a Malu conseguiu subir sem tapete aqui. Eu acho que dá pra subir sem tapete. Vocês não precisam gastar dinheiro não, tá? É só vocês pular nesse trampolim aqui, ó. E ir pra lá. É que eu sou um cara muito preguiçoso. Então eu resolvi comprar o... O tapetinho, tá bom? Mas eu não vou usar. Vamos lá. Agora parece que é um joguinho. Tá. Clique no Start para ligar o motor. Carrinho de respawn. Carrinho... Tudo carrinho de respawn, né? Tudo bem. O problema é... Qual que é o caminho certo aqui? Eu tô com medo. Será que é? O lado direito, o meio ou o lado esquerdo? Vamos pelo lado esquerdo aqui? Vamos subir aqui. Start. Bora. Tá. Bora. Apertei. Velho, tomara que seja o caminho certo. Por favor. Caminho certo, caminho certo, caminho certo, caminho certo. Tem que ser o caminho certo. Ó, o João já foi. Será que o... Será que todos os caminhos é certo? Ou não? Não sei, velho. Eu tô com medo. Sinceramente. Ai, ai, ai. Tá. Parece que todos os caminhos são os corretos. Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui. Não. Ó, esse carrinho é muito lento, hein? Eu achei muito lento. Ó, o Pedro Sonic já tá lá. Eu acho que todos os carrinhos... Ó, então vocês podem escolher qualquer carrinho. Lado esquerdo, meio ou direito. Tanto faz, tá? Todos vão levar vocês pro mesmo lugar. Eu achei que tinha armadilha, pegadinha, alguma coisa do tipo. Olha só. Tio do Barry tá ali. Pera aí. Tio do Barry tá ali de novo. Eu acho que ele não quer que a gente escape. Nossa, é bem parecido com o do jogo do Barry. Tá vendo? Será que ele é rápido? Vamos ver. Vem, policial! Ele tá com uma máscara? O que é isso que ele tá na... Parece que ele tem alguma coisa na boca. O que é isso que ele tem na boca? Deixa eu ver. E aí, beleza? Nossa, velho. Os dentes dele é muito feio. Olha isso. Ah, ele me pegou. Ele me pegou. Tá, vamos escapar, vai. Não, João. Cuidado. O João foi pego. Ó, essa parte aqui é bem parecida, ó. Com o do Barry original, ó. A gente tem que ficar pulando. Nossa, muito igual. Só faltou ter uma gaiola aqui. Vocês sabem que tem uma gaiola, né? Só que nesse aqui não tem. Vambora. Ai, 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 ai. Olha, muito igual, cara. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Não, não tem nada. Vamos continuar seguindo as setas amarelas. Será que a tia do Barry vai aparecer? Será que ela vai entrar num robô igual o Barry? Eita, o que é isso? Um cogumelo? Eu acho que é venenoso isso aqui, hein? Olha o tamanho desse. Grandão, né? Nossa, tem um monte de cristal aqui em cima. Olha só o tanto de pedra que tá caindo, velho. Será que eu vou ter que desviar dessas pedras? Ai, 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 ai. Vamos lá. Ah, não. Vai me pegar. Quase. Nossa, tem que ir olhando pra trás. Tá. Ai, sai, 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 sai. Oito vezes oito. É sessenta e quatro, né, velho? É sessenta e quatro. Ai. É sessenta e quatro. Acertei. Nossa, eu pensei rápido agora, hein? Eu achei que não ia acertar, não. Pera aí, eu fiquei curioso. Vamos lá. Eu sou um cara muito curioso. Vamos ver qual tipo de armadilha eles colocaram. Se você pular errado. Certeza que muita gente errou isso aqui. Oito vezes oito. Dezesseis não é. Com certeza que não. Ó. O que é isso aqui? Parece lama. E esse outro aqui? Vamos ver. Esse outro. Ah, parece tudo lama. Deixa eu pular aqui pra ver. Será que eu consigo? Vai. 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 Vamos ver. É. Vamos de base. É. Não tem nada. Eu voltei tudo isso. Ah, tá. Eu tô no mesmo lugar. Dá pra apertar essas válvulas? Não. Parece que a gente vai ter que fechar a válvula. Ou não? Vamos lá. Ó, tem laser ali, hein? Cuidado com o laser, João. Vai ter que pular o laser, tá? Ó, pulei um. Dois. Três. Beleza. E o João. O João foi de base. Vem, João. Será que o João vai conseguir? Eu confio em você, João. Vai. Uma. Duas. Três. Boa, João. Vamos lá. Vamos pular aqui agora. É, esses mapas sempre tem uns dutos, né? Muito estranho. Ah, a gente tá na cela. Provavelmente a gente vai encontrar a tia do Barry. Agora. A gente vai passar por essa parte aqui, ó. Ela deve estar... Ah, ela ali, ó. Sabia. Eu sabia que a gente ia encontrar ela. A gente estava nessa cela aqui, ó. Naquela cela ali, ó. Vamos lá, vamos lá. Bora. Bora, galera. Vem, 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 vem. Nossa, tem um urso gigante ali, velho. Será que ela vai vir atrás de mim? Quero ver a jump scary dela. Vamos ver a jump scary dela. Ah, não tem jump scary. Eles tinham que colocar jump scary, pô. Ia ficar muito louco. Tá, vamos subir de novo. Agora eu vou escapar. Vamos subir essa escada aqui. Será que ela sobe na escada também? Nossa, que escada estranha. Ela sobe na escada? Nossa, ela sobe a escada. Ela sobe a escada, cara. Ah, não pode pular no X. Se pular no X, o que acontece? Ai! É invisível, cara. Eu achei que ia quebrar. Nossa. O João também pisou no invisível. Tá, vamos lá. Não pula no X, João. É a armadilha. Olha, o Pedro e o Sonic tá muito esperto, hein? Vamos abrir aqui essa porta aqui. Nossa, a porta tá pesada, hein? Ah, bora. Ai. Ai, caramba. Eu achei que eu ia cair. Tá, o que que é isso? Encontre o caminho secreto. Tá bom. O que que é o caminho secreto? Ah. Poxa, como assim? Não entendi. Será que... Aqui. Poxa. O que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. Será que é aqui? Ah, não. Eu não entendi. Eu não posso encostar? É isso? Pedro e o Sonic é muito... É muito esperto. Nossa, Pedro e o Sonic. Você é muito esperto, cara. Por isso que eu sou fã do Pedro e o Sonic. Olha só, ele achou um bug. Galera, o Pedro e o Sonic é muito esperto. Olha o bug que ele achou. Valeu, Pedro e o Sonic. Ó, os créditos desse bug ficam pro Pedro e o Sonic, tá? Se inscreve no canal dele. Ele tem um canal no YouTube. Só você colocar Pedro e o Sonic e vocês acham. Você viu o bug que ele achou? Só vocês virem pelo canto aqui, ó. Não pega. Que legal, né? Beleza, vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer o pakur. Pegar a velocidade. Nossa, legal. Pera aí. E se eu for por aqui? Ah, dá pra vir por aqui, ó. Mas eu não quero fazer fácil, não. Eu quero ir na parte mais difícil, que é por aqui. Eu gosto de desafios. Então vamos vir por aqui, ó. Mas eu acho que daria pra ir por ali também. Vocês viram? Nossa, que da hora esse hobby. Eu já vou dar a nota desse jogo pra vocês. O link vai... Está na descrição, tá bom? Porque esse jogo é muito bom. Quem foi o desenvolvedor está de parabéns. Porque o jogo está top demais. E olha só. É... Dá pra doar Robux aqui, velho. O maior doador foi o Bade. Eu vou... Deixa eu ver. Como faz pra doar isso aqui? Como que eu dou? Deixa eu ver. Eu acho que é por aqui, né? Ah, velocidade. Ah! Dá pra gente comprar uns negócios aqui também. Olha só! Ah, que da hora! Tem a vovó bebê. Eu posso trazer até num próximo vídeo pra vocês. Que top! Mas antes de eu ir, eu queria doar, velho. Eu queria doar. Como faz pra mim doar? Ah, tá. É aqui, ó. Vamos doar 100 Robux, velho. Porque esse jogo merece. Esse jogo merece. Tá, doei 100 Robux. Daqui a pouco deve atualizar aqui, ó. Acabei doando 100 Robux aí pro desenvolvedor. Jogo muito top. Eu dou nota 10 pra esse jogo. E vocês? Que nota vocês dão pra esse jogo, velho? Eu dou nota 10. Muito bom. O link vai estar na descrição. Tem um helicóptero aqui, ó. Tá vendo? É um helicóptero de guerra. Isso aqui, né? Do exército. Sei lá. E aqui parece que tem um jogo do bebê. Vovó bebê. E, ó. A gente pode se transformar. Na verdade, eu não me transformei, né? Eu peguei uma boca gigante. Deixa eu ver esse outro aqui. Eita! Que coisa feia, velho. Nossa, o que que é isso? Pera aí. Por que eu tô com essa boca? Nossa, todo mundo virou o monstrinho. O bebê Beijing. E o Barney. Nossa, tô muito rápido. Olha aí. Tô parecendo o Naruto correndo, ó. Igualzinho o Naruto. Uhul. Bom, foi o seguinte. Vamos entrar aqui, ó. Porque esse aqui vai ser meu próximo jogo. Que eu vou estar trazendo pra vocês, tá bom? Se vocês comentarem, eu vou trazer, tá? O bebê, a vovó bebê, tá? Que é a vovó ranhenta. Só que ela virou um bebê. Eu nunca vi isso. Uma avó que virou um bebê. Se vocês quiserem que eu traga, deixa aqui nos comentários, tá bom? Que eu vou trazer com muito prazer. E aproveitem pra assistir esse vídeo que está aqui do lado, ó. Aqui, agora. Se você clicar aqui agora, você vai ganhar um salve no próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.